Ele nasceu em 25 de agosto de 1803, em Porto da Estrela, Rio de Janeiro. Ele sempre quis ser militar, para seguir o mesmo passo que seus pais. Depois de um tempo, ele entrou no exército. Depois lutou em algumas guerras, no Brasil ou nos países vizinhos do Brasil. Ele ficou o mais conhecido na Guerra do Paraguai, onde liderou em algumas batalhas, como Maipá e Tororó. Ele mandou trazerem balões dos Estados Unidos, para ajudar no reconhecimento das terras paraguaias. Infelizmente ele faleceu em 7 de maio de 1880, em Valença, Rio de Janeiro. E se você já percebeu, eu estou falando do Luiz Alves de Lima e Silva, ou simplesmente, Duque de Caxias. E o resto, é história. E o resto, é história.